Música Governo do Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, José Lucas do Carmo, declara Iha tempo badak se hadia hikas uma kiik Sanulu resingida nebe monu no at iha tasibum área branca cristorei Tamba daudau ne companhia Sanulu tuirona concurso hodihalo manutenção bafatin hirak ne Iha tam halo gazebo ser neba, rehabilitação ser nebe ita por volta de 70 mil Faseadamente nega e momento neba se hadia na balong balong sidao E balong sidao ne agorada dao que iha le processo atuhalo rehabilitação Iha tempo badak se hadia rehabilitação E momento neba, iha pacotes, iha balong sidao nebe que se hadia na balong Iha balong sidao nebe que se hadia na balong sidao nebe que se hadia na balong Ida nebe, goberno lá, goberno malo sempre os parceiros, os companhias se hadia malo Iha agorada o que iha no processo, iha tempo badak se hadia no processo de tenderização Iha cleuritã se hadia que se hadia oportunidade ne se hadia na balong sidao nebe Ministério Turismo, Comércio e Indústria, Criamos, Faten Turismo Balong e o município Covalima Baucau, Nocelután Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Ziemen Gasparinha de Souza, Indústria, Criamos, Faten Turismo Balong e o município Covalima